E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e olha só que coisa nostálgica, mano ainda existe o Moblash, se existe elas devem estar em estado assim bem estragado, né? Não sei o que o cara deve ter dado uma, como é que eu posso dizer, uma, como é que os caras fazem? Eu esqueci o nome, né? Reconstrução, é uma parada assim, mano, os bagulhos saem da minha cabeça aqui Enfim galera, seguinte, recentemente eu postei um vídeo descendo a maior rampa aqui do game e com uma bicicleta de motor, mano, acho que 80 cilindradas, não sei Quando que ele pega uma bicicleta de motor? Não corre muito, né? E assim cara, acho que nos anos 90, a molecada dos anos 90 ali, eu sou dos anos 90, né? É, tem um monte de aí que é 2000 pra frente aí, né? Uma molecada mais nova, mas acho que a molecada dos anos 90, se tiver alguém aí dos anos 90 aqui Sonhou a ter uma mobilete, porque na época você podia ter sem ter carta, tá ligado? Então acho que todo mundo deve ter sonhado desse pessoal aí, ter uma mobilete, ou teve uma mobilete E hoje a gente vai brincar aqui com a mobilete descendo a maior rampa del mundo Hoje tem uma parada aí, né? Patinete motorizada, não sei como é que é o nome, né? Deve ter um nome Tem um skate motorizado, olha só a mobilete, se liga moleque Peraí, vamos botar o capacete aqui Hoje tem uma porrada de coisa motorizada aí Tem aquelas motinhas, né? Aquelas motinhazinhas assim Mas a mobilete é clássico, né véi? Aqui no Brasil ainda, meu amigo Ó a mobinha, ó a mobinha Nós vamos descer aquela e vamos descer aquela outra lá, ó Tá vendo? Ó as bichonas, gigantescas Elas são muito altas Eu vou ver se eu desenvolvo uma nova rampa aí, galera Que passe do limite do jogo, beleza? Vai ser a maior de todas Seguinte, vamos ver quanto é que ela pega aqui, galera Vamos ver quanto é que a mobilete pega Acho que na vida real, uma motoquinha dessa aqui Deve pegar uns 80km por hora, eu acho Não sei Eu confesso que eu nunca andei de mobilete Ó, tá 117km Vamos ver quanto é que ela vai pegar Na mega rampa Galera, provavelmente, provavelmente Nessa semana que vai entrar agora, beleza? Depois dos 16 Deve sair um DLC aí na terça-feira Eu acho que a Rockstar vai liberar na terça-feira Porque o mês de julho já tá acabando até, né? E é o mês das férias Então se você joga o GTA Online no PC E precisa de grana Mano, esses dias eu não jogo GTA Online há um tempinho Certo? Como eu jogava lá na época do Playstation 3 Eu entrei no GTA Online Mas, cara, me deu uma vontade de ficar na sessão jogando, mano Cara, GTA é demais, velho Muita gente parou de jogar Tem muita gente que joga ainda Tem gente que joga um pouquinho com os amigos E vai jogar outros jogos Battle Royale, né? Que agora é só Battle Royale, mano Só sai Battle Royale E... Eu entrei, mano Fiquei matando os caras na sessão Maluco Muito bom Muito bom GTA, muito bom Então, provavelmente Vai ser um DLC aí Se você joga no PC E jogar no PC é maravilhoso Mouse e teclado É outra coisa, velho É... E o preço de grana Vai aqui na descrição Achei que moda resolve o seu problema financeiro Você pode parcelar um cartão Você pode pagar no boleto Tem pacote de 750 mil Que é o que eu uso Na minha conta Tem até 20 bilhões Se você quiser muito mais grana Vai lá Ver qual que preço que acaba no seu bolso E adquire Pra você ficar Felizão aí Contente Com sorrisos nos dentes É... O Alan Volpe falava assim, né? E você vai ficar Sussa aí No novo DLC Também tem prantinha geração Playstation 3 e Xbox 360 Então Primeiramente Vamos descer aquela outra de lá Ela é mais inclinada Mas não é tão alta Ih! Quanto essa outra aqui Ó, só pra vocês filmarem aí Ó, flagarem Olha essa ramba aqui, maluco A outra é maior A outra é maior A outra... A outra é brutal, moleque Ó, seguinte A outra é aquela lá, ó A altura dela Olha isso Sempre tem um avião Que bate aqui, ó Que vem se o avião vai bater Ah, não Aquele ali não Sempre tem um avião Que bate aqui Enfim, galera Vamos ver quanto é Que essa motoquinha Vai pegar aqui nessa rampa Vamos lá, hein Depois eu vou descer Em primeira pessoa Pra ver o bagulho Olha só Olha só Olha isso Olha isso Que linda dona Eita Grudou Vai Já passou Vai chegando os 200 200 quilômetros Vai pegar 300 Vai pegar 300 Noooou Mano Caraca, moleque Não pegou 300, hein Não pegou 300, hein Ó, vamos descer de novo Galera Acabei morrendo ali Cara Tô sem vida infinita Faço os vídeos De sobrevivência aí E tiro A galera não fala Ah, mas só pra sobreviver Porque tá com vida infinita Aí tem que tirar, né Senão não vale Descer em primeira pessoa Vai Agora Depois eu vou pra outra Não pegou 300 Clos por hora Eita Não, não Não Acabei errando aqui Mas já, ó Já tô em primeira pessoa Essa aqui é mais inclinada, mano A mobilete tá Vermelhaça Essa aqui é mais inclinada, galera Essa aqui é mais embaçadinha Ah Oh Segura Nossa Meu Deus Quase Quase pegou, velho Quase pegou 300 Clos por hora Acho que naquela lei A gente consegue, hein, mano Ó a aterrissagem Perfeita com a mobilete Ó Se diz o garotinho Fosse assim Aí, como é que coloca Primeira pessoa No Playstation 3 Responde aí, galera Pra ele aí Nos comentários Se dá Como é que faz aí Pra Colocar aí Primeira pessoa No Playstation 3 Xbox 360 Ó Vamos descer agora A maior A mais inclinadora Não dá Porque a moto Ela não Ela não Ela não Pega aderência Quando ela pega assim Ela dá uma bugada Tá ligado Seguinte Primeiro Vamos descer em primeira Pessoa Nessa aqui Vai Ó o velocímetro, mano Funciona Vamos descer em primeira Pessoa Depois a gente vai descer Em terceira Tá Pra finalizar O vídeo Ó a altura Dessa aqui Onde a gente tá As nuvens Acima das nuvens Do GTA Por isso que eu falo Que ela é A maior De todas Mas eu vou Eu vou ver Se eu crio Uma A maior De todas Vai Caraca Onde Qual o bilhete Vai pegar 200 Que lançar 300 Aí 300 300 300 300 300 32 A Onde Que o meu bilhete Vai Pegar 300 300 Por hora Seria coragem De ser uma rampa Descer Na vida Real Teria Caraca Ih Eu achei Que ela tava Andando sozinha Tava Um barulho De moto Aqui Aonde Com a Mobilete Vai pegar 300 Por hora Nem aqui Nem na China Nem descendo Uma mega rampa Dessa Na vida Real Apesar Que se Cara Descer Vai Morrer É Podia Né Tem os Caras Da Host Wheels Aqui Desce De carro Né Aqueles Carro Tem um Amortecedor Amortecimento Bora 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 Pela Última Vez Eu Queria Hackear Essa Mobilete Deixar Ela Mais Rápida Mas Sei lá Eu vou Fazer Um Vídeo Separado Só Com 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 Aumentando A velocidade Dela Porque Senão Fica Muita Coisa Num Vídeo Só E Provavelmente Eu vou Trazer Um Vídeo É Bicleta De Motor Versus Mobilete Beleza Galera Aí Vou Fazer Aqueles Antigos Que Eu Fazer Que Era Com Cabo De Aço Prendendo Uma Na Outra Um Saindo Para Cada Lado Para Qual Que É Mais Forte Vai Ser Bem Legal Em Breve Trago O Vídeo Beleza Só Vocês Me Lembrarem Bom Agora É A Vez De Descer Em Terceira Pessoa Certo Certo Bora Lá Bora Olha Olha Isso Cara Nossa Já Passou Da Casa Dos Duzentos Dez Oitenta Vai Pegar Trezentos 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 Dois Trezentos Trezentos Quatro Trezentos Cinco Trezentos Seis O Olha Isso Moleque Caraca Moleque Galera É o seguinte Eu vou Tentar Voar Fazer Aquele Glitzinho Vai Ser A Última Parte Agora Tem Que Tá Com Controle Né Vamos Lá A gente Vai Descer Mais Uma Vez E Eu Vou Tentar Fazer O Glitzinho De Voar Vamos Ver Se Eu Consigo Ainda Eu Fazia Isso Lá No GTA Online Não Se Se No Offline Funciona Eu Tava Até Com Os Planos De Tentar Rampar O Mapa Do Jogo Como Eu Fiz Com Carro De Moto Vamos Ver Se Eu Faço No Futuro Bora Vamos Seguinte Vou Ver Se De Até Uma Próxima For Tchau.